Olá pessoal, sou Edson Oliveira, gerente de relacionamento aqui na V2Net e te convido para mais um programa Minuto V2 aqui na sua TV União. Bom pessoal, voltando aqui a mais um programa Minuto V2, lembrando que nessa nova temporada a nossa intenção é trazer você internauta, você nosso cliente, para construir o nosso programa dividindo algumas dúvidas e esclarecimentos sobre navegação de internet. A gente inicia os trabalhos dessa semana, mandando um grande abraço para a nossa cidade de Curras Novos, que teve em sorteio a pergunta do nosso internauta, cliente e estudante, Paulo Henrique, lá de Curras Novos, que nos faz uma pergunta muito interessante, ainda mais nos dias atuais, quando se fala muito em redes de internet, qual a diferença básica entre o conceito de internet, intranet e extranet? Bom Paulo, primeiramente sua pergunta realmente é muito oportuna para esse momento, uma vez que você, estudante, deve ter se deparado com essa demanda de conceito, onde de maneira muito simples, a gente pode te explicar, Paulo, e para todos os amigos aí que estão nos acompanhando, que os conceitos têm uma diferenciação muito sucinta entre eles, né? Uma vez que tudo é rede de comunicação. Mas nós podemos iniciar aqui rapidinho, tá? Para você, que a internet nada mais é do que um conglomerado de redes locais espalhadas no mundo, que possibilitam essa comunicação, essa interação entre computadores, através da validação de um protocolo de internet, ou seja, diversas redes locais no mundo inteiro, onde todo mundo compartilha essa rede. Por isso que ela chama internet. Já a questão do conceito de intranet e extranet, elas já vão ter uma breve, uma sucinta diferenciação entre internet, pelo simples fato de restrições de login e de acesso. Por quê? A intranet é uma rede de comunicação, porém, restrita a um grupo de pessoas, que geralmente se caracteriza aí por uso em empresas, né? Em órgãos públicos, ou até mesmo em alguns condomínios residenciais. O que é que é a intranet? É um acesso restrito de funcionários, de servidores públicos, ou de moradores desse condomínio, que tem como objetivo comum utilizar-se dos serviços que essa empresa, esse órgão, esse condomínio, disponibilizam para as pessoas que são de interesse desses grupos, né? Como, por exemplo, agendamento de serviço, né? Batida de ponto em trabalho nas empresas, como nos órgãos públicos, solicitação de chamada aí para serviços em condomínios, cadastramento de moradores. Já a extranet é um conceito já fora da intranet, mas também restringindo com acesso de login e senha para usuários que possivelmente estejam fora dessas redes locais, ou seja, uma pessoa que trabalha numa empresa que tem intranet, ela trabalha no campo, né? Ela não trabalha em nenhum escritório, então ela precisa acessar o banco de dados que está na intranet. Então ela acessa de fora, ela passa a acessar, então, a extranet. Extranet, ou seja, a extranet nada mais é do que um complemento externo do que é a intranet. Nem todas as empresas têm, ou órgãos públicos têm extranet, porque muitas vezes tem atuação dentro da sua empresa e não em outros domínios. Então, está conceituado aí internet, extranet e intranet. Onde nós aproveitamos também para mandar um grande abraço para a Corras Novas e informar para todos os clientes que lá estão, internautas, que nós estamos agora com a inauguração da nossa filial, lá na Praça 19 de Março, ao lado da rodoviária, para melhorar esse atendimento e trazer a V2Net mais perto de você. Confira em horário comercial todas as nossas condições com os atendentes que estão lá à sua disposição. Acesse pelo nosso mesmo 0800 281 3417, que o seu atendimento será redirecionado para aquela filial. Essa foi a Dica da Semana, agradecendo ao Paulo Henrique, e convidando você a também construir o nosso programa no próximo sábado, onde desejamos a todos um excelente final de semana. Muito obrigado e até a próxima Minuto V2.